O Corém RS está presente nos principais momentos da enfermagem no Rio Grande do Sul, fiscalizando a atuação da categoria e fomentando um atendimento de saúde e de qualidade para toda a população. Agora, para continuar com esse importante trabalho e garantir a legalidade de quem atua na enfermagem em todo o Estado, chegou o Corém RS em dia, para auxiliar a profissional de enfermagem a ficar em dia com suas anuidades e regularizar sua situação profissional. Acesse os canais do Corém RS e aproveite as condições. Com o Corém RS em dia, toda enfermagem ganha!